Fala aí galera, aqui quem fala é o Tuba. Eita, deixa eu limpar a lente aqui rapidão, peraí, aí. Bom, galera, é o seguinte, mais um vídeo aqui pra vocês, cara, eu tô meio, tava meio sumido aqui do YouTube, tava em Los Angeles, tirei um tempo pra dar uma relaxada, dar uma curtida, né, esfriar um pouco a cabeça, gravei uns vídeos lá pra vocês também, direto de Los Angeles, mas já tô de volta aqui em Miami, tô caminhando aqui pro meu bairro, fazendo aquele videozinho de rotina que eu sempre faço pra vocês, falando um pouco, né, das coisas aqui dos Estados Unidos, de como funcionam as coisas, tipo, questão de trabalho, de aluguel, de tudo. Tô caminhando aqui pelo meu bairro, como vocês podem perceber, é um bairro muito, muito tranquilo, tipo de casinha, né, prédio pequeno também, olha só, as ruas são bem largas, né, tem coisa, nossa, aí é isso, tem coisa aí que tá pra doação aqui, eles deixam assim, ó, galera, as coisas de doação, eles jogam assim, na esquina, e quem pegar, pega, entendeu, e normalmente não fica por muito tempo, porque a galera, tipo, pega as coisas assim, e às vezes vai pra uns aplicativos também de doação, que você consegue as coisas de graça, né, é impressionante, e tem umas coisas boas, não é, tipo, só aquele sofá velho ali, é, já cheguei a achar a banheira, tipo, jacuzzi de graça no aplicativo, tipo, tem coisa surreal, assim, tipo, eu já vi um coqueiro desses aqui, ó, tinha um cara doando um coqueiro da frente da casa dele, tipo, desses aqui, ó, de graça, pra você colocar não sei onde, né. Bom, galera, mas é o seguinte, o intuito desse vídeo de hoje é falar um pouco pra vocês de como que estão as questões de remuneração salarial, né, aqui, mais precisamente em Miami, né, então é o seguinte, falar um pouquinho de como que é, como que são os empregos, quanto que tá pagando, tá, o emprego inicialmente, né, qual que é o salário mínimo, basicamente. Bom, é, na verdade, a cidade de Miami, ele tem, ela tem uma média, né, é, que é de 8 dólares a hora, porém, na verdade, na prática, essa média não é aplicável, tá, porque ninguém, galera, ninguém trabalha por 8 dólares a hora, tá, nem o salário, tipo assim, nem o emprego, o pior emprego que tem, assim, você vai ganhar 8 dólares a hora, tipo assim, véi, você limpar lá a bosta do cavalo e depois ainda ter que rolar na bola, não vai, entendeu, véi, não vai, se você fala aí um portunhol, você não vai trabalhar com, com, ganhando isso, entendeu, o mínimo que eu vejo, assim, que eu tenho visto que você vai ganhar, né, que é aplicável, assim, ah, vou trabalhar numa coisa, é, num emprego que eu vou ter que carregar, trabalhar, fazer mudança, é, sei lá, uma coisa, um trabalho pesado, sabe, tipo, às vezes de, de pedreiro, a pedreira até ganha mais, véi, na verdade, porque pedreiro é um trabalho que poucas pessoas fazem, normalmente serviço, galera, vocês têm que entender, serviço é uma coisa que paga muito bem aqui nos Estados Unidos, seja qual for o serviço, porque eu não sei se as pessoas são meio preguiçosas, é, pra fazer, né, os serviços, tipo assim, não querem muito, nossa, o que que eu vou, pra que que eu vou, é, me estressar, tipo, sei lá, trocando alguma coisa, uma torneira, um negócio assim, se eu posso pagar alguém, entendeu, pras pessoas, pros americanos, é, que vivem aqui e tudo mais, fazer serviço não é uma coisa que eles gostam, entendeu, eu também, na verdade, se eu tivesse dinheiro eu pagaria, porque eu não gosto de fazer isso não, é, bom, mas é o seguinte, e a gente pode ganhar dinheiro fazendo isso, entendeu, é simplesmente isso, o mínimo, galera, o mínimo salarial, assim, que eu vejo, que você consegue ganhar é 11 dólares a hora, galera, e esse é um salário que você vai tá, assim, ó, vai tá trabalhando num emprego ok, tipo, bem de início, e é um emprego que você vai trabalhar ali suas 8 horas, né, digamos, você vai ganhar 11 dólares a hora, trabalhou 8 horas, ganhou 88 dólares, a semana, você vai tá ganhando 440 por semana e 1.700 e pouco por mês, tá, que são 4 semanas, então é o seguinte, galera, com esse salário, que é o salário, base, sem contar a hora extra, né, se você fizer a hora extra, já multiplica esses 11 aí por 1.5, que vai dar, não sei, 15, 16, não sei bem, enfim, galera, ó, 1.700 dólares, vamos botar aí, é, é uma base pra você ter, é, que esse é o salário mínimo, tá, você não vai ganhar menos que isso, velho, você não vai ganhar menos que isso, e isso é como se fosse, é, o básico pra você viver, é, claro, você viver com uma pessoa solteira, isso eu tô falando uma pessoa solteira, tá, você vai pagar com 1.700 dólares aí de, é, de aluguel, de um quarto, alguma coisa assim, né, pra dividir um quarto, o que seja, de início, e você vai gastar aí uns 150 de alimentação, tá, você pode colocar mais uns 50 aí de telefone, que se você quiser, né, ter internet na rua, tudo mais, você já coloca mais uns 50 dólares aí de telefone também, e, eita, uma pomba morta aqui, velho, eita, caramba, quase pisei na pomba, e aí vai te sobrar esse dinheiro aí mais ou menos pra você, é, guardar, né, isso eu tô falando de início, galera, de início, claro, você precisa ter uma, uma segurança, você precisa ir guardando dinheiro, você precisa economizar ao máximo possível, eu sempre falo isso, a galera pensa que, nossa, eu tenho que chegar nos Estados Unidos com muito dinheiro pra me manter, pra ter a segurança de não sei quantos meses, cara, aqui tudo muda assim, ó, muito rápido, de um dia pro outro, você já não vai, às vezes você vem com muito dinheiro e no, passa dois meses, você não vai querer mais tá aqui, entendeu, você fez um plano de um ano, então você precisa tá aqui pra saber o que que acontece, as coisas mudam muito rápido, a cabeça transforma muito rápido, e você precisa tá aqui, então você tem que pensar mais em economizar o dinheiro, dinheiro, tá, salvar dinheiro, do que realmente, tipo, sair do Brasil com milhões de dinheiro, com esse dinheiro aí você consegue, né, eu acho que você ainda consegue se manter, guardar dinheiro, vai ser, esse dinheiro vai ser limpo, que você vai conseguir guardar, você vai ter que, você ainda pode mandar dinheiro pro Brasil com esse dinheiro, que parece, na verdade, pouco, né, se você guarda aí 800 dólares por mês, parece pouco você guardar 800 dólares por mês, mas vai contar lá no Brasil, você manda 500 dólares por mês pro Brasil, já passa de 2.500 reais, entendeu, então, é, tem que colocar na balança aí, cada um sabe, né, a sua história, cada um sabe o quanto que quer, quer realmente tá aqui, mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês, abrir o jogo, mostrar a realidade de quem tá vivendo aqui, e de quem, né, passa por isso todos os dias, tá bom, galera, então, é isso, espero que esse vídeo aí tenha alertado um pouco, aberto aí a mentalidade de vocês, ver se vale a pena pra você ou não, tá, aqui nos Estados Unidos, eu tô falando de um primeiro emprego, tá, de um salário mínimo, 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 né, depois você começa a ganhar 20 dólares a hora, 25, véi, aí sua vida começa a aprimorar, entendeu, mas saiba que você trabalhando como, sei lá, como pedreiro, depois de um tempo, ou pintor, é, a profissão que seja, quando você se especializa, véi, você consegue ter uma vida aqui, você consegue comprar, é, um carro, você consegue comprar uma casa, às vezes até, né, dando uma entrada e tudo mais, juntando um dinheiro por 2 anos, 3 anos, você consegue comprar uma casa, véi, entendeu, então, é isso, véi, essa é a diferença, a grande diferença que você consegue adquirir, o seu dinheiro tem poder aqui, entendeu, ou seja ele 800 mil dólares, entendeu, então, bom, é isso, galera, saibam que vale a pena, saibam que todo o esforço, ele vai ser, tudo que você tá plantando agora, ele vai ser recompensado no futuro, e vê se isso vale a pena pra você, se é a sua, é, a sua, né, estratégia de vida, cada um tem a sua e cada um sabe o que que precisa, beleza, tamo junto demais, muito obrigado por assistir esse vídeo, compartilha aí com seu amigo, né, que quer dicas sobre os Estados Unidos, quer saber como funciona, quer a realidade mesmo, e é isso, galera, tamo junto, muito obrigado, pode pagar nóis, valeu! Tchau, tchau, tchau!